O Alexandre, que tem 21 anos, ele foi até a concessionária para poder então pegar a moto. Ele foi contemplado em um consórcio que fez. Ele pega essa moto, ele vem até aqui na casa dele em Trindade, apresenta essa moto para a mãe, para a irmã, fica muito feliz, mostra para os amigos. E aí ele vai então dar uma volta nessa moto e ele vai para a Goiânia. Algumas pessoas chegaram ali, cerca de seis pessoas chegaram e tomaram a chave da moto e depois levaram a moto dele. Mas essa história ainda tem muita coisa e quem vai contar para a gente é o próprio Alexandre que está aqui. Daqui a pouquinho também eu vou conversar com a Bruna, que é a irmã dele, que também ficou desesperada com a situação porque ele ficou desaparecido. Alexandre, era mais ou menos umas seis, sete horas da noite quando você então estava lá em Goiânia e essas pessoas chegaram ali próximo de você. O que elas falaram, hein? Elas chegaram, falaram, perguntaram de onde eu era primeiramente, aí começaram a falar que eu era de facção, facção rival, as coisas assim. Depois disso tudo, começaram a falar, perguntaram da moto, né? Perguntaram da moto, nossa, essa moto aí, não sei o que, bonita. Aí já olhou para a minha correntinha que eu estava no pulso, já falou, nossa, essa correntinha aí, puxou a correntinha, arrancou a correntinha, já foi com a mão no meu bolso, tirou. Eles não falaram muita coisa não, só foi agir. Aí, de repente, já tiraram a chave da moto, mandaram eu descer. E como estava em seis, um estava, um inclusive estava, ele estava com a faca, né? Você chegou a ser agredido, ameaçado? Não, não cheguei a ser agredido, porque eu entreguei a moto tranquilamente, né? Porque não tinha nem como eu reagir. Se eu reagisse ali, eles iam quebrar a moto e provavelmente eu me bater, né? Então, depois disso tudo, uma pessoa aparece ali, que você não conhecia, te oferecendo ajuda, não é? Isso. Apareceu um rapaz falando que conhece esse pessoal, falou que eles sempre estão lá. Ele me ofereceu ajuda, só que ele, em troca, ele pediu dinheiro. Quanto? Duzentos. E nisso ele realmente conseguiu recuperar a moto. Ele recuperou a moto, só que ele falou que para a gente tentar recuperar o celular e a correntinha ainda. Que ele conhecia o pessoal, conhecia o entorno lá, conhecia muita gente. E a gente foi procurar. Nisso aí, a gente foi procurar. Ele encontrou uma menina, provavelmente era conhecida dele, e quis levar a menina para algum lugar. Não sei para onde era. Nisso, ele pagou o mototáxi. Ele pediu para me deixar levar a menina na minha moto, né? E pagou o mototáxi. Nisso a gente foi junto. A gente foi lado a lado. E aí ele desaparece com essa moto e até agora você não encontrou. É. Aí, de repente, ele some na frente, o mototaxista não quis acompanhar. Eu pedi para ele acompanhar o rapaz. Nisso aí, ele sumiu na frente e até agora nada. Eles querem justamente que essa moto, então, seja encontrada. Já registraram aí o boletim de ocorrências e a gente segue, claro, acompanhando esse caso.